Simeone, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você, melhor ser conhecida, sem princípios, sem caráter, outra, que fome é essa, meu amor, você quer que eu mande mamita pra você? Na minha festa não faltou nada, era 5 horas da manhã, o buffet estava sendo todo recolocado, porque não faltou nada, sobrou comida. As pessoas pegavam comida e bebida e levavam lá fora, pras pessoas que estavam nos aguardando, pras pessoas que estavam lá na festa, vendo a entrada dos convidados. A minha festa não faltou um minuto de comida, nem bebida, bebidas finas, bebidas caras, não tinha espaço reservado pra ninguém, tinha um espaço pra minha família. Ai, eu não tirei foto, eu não dei atenção, deixa eu te falar uma coisa, eu tava ali pra me divertir, meu amor, estava Simone e Simaria que eu amo, estava bela, estava Ferruge, estava MC Davi, MC Dan, pessoas que eu amo, você acha que ia ficar tirando foto a noite inteira pra no outro dia ter um monte de foto comigo? Eu queria me divertir, eu já estava dando uma baica festa pra todos meus convidados se divertirem. Aí você acha que eu ia ficar fazendo papel de anfitriã numa festa, tirando foto a noite inteira? Ô, ajuda, né? Isso é pra quem quer mídia. Eu não, eu quis fazer uma festa pra todo mundo se divertir e eu também. Tirei foto o primeiro momento e depois eu subi pro palco porque chega. Eu não quero fazer bonito pra ninguém, eu quero viver e foi o que eu fiz na minha festa. Eu vivi, cantei, dancei, chorei, dei risada. Agora uma pessoa vindo lá de BH pra uma festa de uma pessoa que não é amiga, por status, pra uma semana depois falar mal, trancar o Instagram e falar que não tinha comida e bebida, que foi o que não faltou na minha festa, é demais, né? Meu amor, ajuda. Eu fiz uma festa pra 500 pessoas, tinha 1.500 e não faltou nada. O seu presente pra mim, bosta, é a mesma coisa, querida. Quem é você? Eu tenho vergonha de você e do seu passado. O meu não é o dos melhores, mas perto de você garanto que sim. Prefiro ser conhecida como ex, como viúva, como isso e aquilo, do que como puta véia como você fala, né? Nos seus stories. Sou puta véia, sou puta véia. Aqui a quilometragem é baixa, viu? É pouco rodada, tá bom? Fica com Deus. Sua festa foi linda, mas a minha foi melhor. Com você eu não quero aprender nada, porque ser como você me dá vergonha, tá bom? O seu dinheiro, que você é rica de berço e aquilo, não sei. Sei que tem processo aí que você pediu justiça gratuita e você sabe. Então não vem pra cima de mim não, amor, tá bom? Não vem não, tô correndo de briga, eu só não quero te dar seguidores, que é o que você quer. Você quer que eu fale e te marque, né? Você não. Você não compensa. Nem você, nem um monte de sem futuro que tem por aí. Quando eu tiver que resolver agora, eu vou abrir um ao vivo e vai. Aí quem tiver no momento, vai. Quem não tiver, tchau. Tá bom? Rodada.